Acordar e ao meu lado te ver Eu ralei muito pra tudo isso um dia acontecer E tudo isso sempre deu de resumo você Ter você é uma vontade além do meu querer Querido Miri, acordar e ao meu lado te ver Você vem chegando, me vence no jogo que nunca perdi Sempre fui eficaz Menina dos olhos que chega em canto e no fim... Música 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 Música